Fala galera, beleza? Seja mais um... E dessa vez eu ensino vocês como colocar essa frase aqui em cima no seu dispositivo Se encontrar, devolver a Guilherme César, proprietário do dispositivo Então vamos lá Vocês vão no menu E vocês vão procurar em configurações Vão em segurança Acharam segurança, clica aqui Depois vão procurar informações do proprietário Que vai tá aqui E aqui vai tá o texto pra você digitar Ele tem um limite, beleza galera? Então, aqui ó, eu vou colocar Vou digitar Se encontrar, devolver a Guilherme César, proprietário do dispositivo Vou colocar o nome do canal Aqui galera E eu vou colocar mais um pouco E vocês vão ver que chegou ao limite Aqui então galera É o limite que tem, beleza? Então galera, depois que vocês Desligar... Apertar na treca de desligar e ligar Vocês vão apagar o celular E depois, na hora que vocês forem fazer a senha A senha vai tá essa frase Lá em cima no seu dispositivo Beleza? Então galera, esse foi mais um vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado dessa dica Se gostaram, deixem seu gostei Comentem o vídeo Compartilhem com seus amigos Facebook, Whatsapp Qualquer... Aonde for que vocês compartilharem Já ajuda demais Já ajuda muito Que... Que também ajuda muito E inscreve... Inscreva no canal galera Por favor, se inscreve no canal Rumo a 200 inscritos no canal Beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu!